Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo vou trazer pra vocês então a nova atualização do Subway Surfers. Dessa vez a gente está indo pra Marrakesh. Vamos ver qual que é o novo personagem. É a Salma. Nossa, que massa. Veio a roupa do talismã. Legal, demorou. Vamos pegar. E vamos ver o board. O que veio? Está mostrando dois itens. Ah, veio um power up. Beleza, já estamos com o carpete mágico. Vamos dar agora uma olhada aqui na cidade. Como que a cidade está? Nossa, olha que da hora aqui o deserto. Vamos indo por aqui, pegar essas moedas. Lembrar que sempre pegar as moedas que estão em formato de lombada. Aqui é onde vem mais moedas. Vamos soltar aqui o nosso item novo. Haha, da hora. Quem quiser baixar a versão hack aí com moedas e chaves infinitas, vou deixar na descrição pra vocês. Lembrando que no mês que vem você perde tudo que você já fez. Quem quiser aprender a jogar o game nesse modo lightscape, eu vou deixar o aplicativo também pra vocês pra fazer o download na descrição. O pessoal que gosta do meu trabalho e quer continuar vendo esses vídeos, não esquece de deixar o like aí pra ajudar a gente. Comenta e compartilha também. Basicamente essa tela eu gostei, não achei ela feia, não é uma das melhores atualizações. Mas eu achei bacana, eu achei legal. Só queria que tivesse vindo um novo personagem. Mas provavelmente até o mês que vem a gente tem board e personagem novo. Porque normalmente eles repetem um personagem um mês sim e um mês não. Então beleza pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos passar agora pra mostrar então todos os personagens, todos os boards, todas as roupas, todos os poderes de 2012 até novembro de 2018. Bora lá! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto